A Nissan apresentou, na Agri-Show, a nova picape Frontier Ataque. Vamos conferir? A picape Nissan Frontier está renovada e aparece pela primeira vez em público na Agri-Show 2022. A nova versão Ataque, seguindo o desenvolvimento de toda a linha da nova Frontier, é baseada em três pilares principais, design, tecnologia e robustez. O resultado é um veículo capaz de enfrentar os mais areados tipos de terreno, mas sempre com muito conforto e segurança. No caso dessa versão icônica, ela mantém a tradição surgida pela primeira vez em 2005 e apresenta um estilo diferenciado, marcante e ainda mais robusto. No design externo, ela se destaca das demais pelos grafismos exclusivos e vários detalhes de acabamento em preto, como as rodas, que tem aro 17, maçanetas externas, retrovisores, estribos laterais e rack de teto, além dos faróis de máscara negra. Por dentro, o acabamento também tem detalhes específicos para essa versão. Ao mesmo tempo, o modelo integra as novas tecnologias e evoluções da nova Nissan Frontier, o que inclui também mais itens de conforto, segurança e novidades técnicas, como os seis airbags e os freios a discos nas quatro rodas de série. Sem falar da suspensão traseira única do segmento, Multilink com molas helicoidais que trabalha em conjunto com o eixo rígido, que ganhou novos ajustes nos amortecedores do motor diesel 2.3 16 válvulas biturbo acoplado a uma transmissão automática de sete marchas com modo sequencial e do sistema de seleção de tração, com opções 4x2, 4x4 Rhein e 4x4 Wall. Agora ela tem seis erções, sendo três inéditas, além das configurações S, Attack e Xe, disponíveis no modelo anterior. As novas opções SE, Platinum e a diferenciada Pro 4x. Estas duas últimas dividem o topo da linha com foco em públicos distintos. A picape da Nissan apresenta uma excelente combinação de carga útil e volume. Para isso, o compartimento tem uma altura maior em relação à sua antecessora e a capacidade para receber 1.054 litros de carga e carregar até 1.043 kg, de acordo com a versão. O para-choque traseiro tem um degrau que facilita o acesso e o uso da caçamba. Dentro, o espaço tem ganchos com argola móvel e ainda uma tomada de 12 volts. Além disso, a tampa do compartimento recebeu dois amortecedores que reduziram o peso na hora de sua abertura, permitindo que se possa manipulá-la com apenas uma mão. Prática e confortável também é a cabine da nova picape japonesa. Cada versão tem seu acabamento diferenciado, o que inclui diferentes materiais e texturas para os bancos que, na dianteira, seguem a tradição da Nissan de serem gravidade zero. O painel de instrumentos tem a maior tela TFT do segmento, de 7 polegadas, e a única com imagem de alta qualidade que disponibiliza uma ampla gama de informações e configurações do veículo. Além dela, a picape ainda conta com uma tela de 8 polegadas para o sistema multimídia no console central. A Nissan equipou a linha Nova Frontier com um pacote inovador de tecnologias que traz vários equipamentos de segurança e conforto incomuns em seu segmento. Entre as muitas tecnologias integradas está o conjunto que forma o Nissan Intelligent Safety Shield, um escudo de segurança para o veículo, ajudando a proteger o motorista e os passageiros de riscos potenciais e proporcionando tranquilidade. A integração dessas tecnologias oferece níveis superiores de conforto, segurança e conveniência, permitindo que os clientes se sintam confiantes em usar seu veículo para trabalho e lazer. Por isso mesmo, a lista de tecnologias, que varia de acordo com a versão, conta com vários equipamentos inéditos no segmento. A nova linha da picape da marca japonesa chega às concessionárias do Brasil repleta de novidades, começando pelas versões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.